Vamos ver aqui, vamos conferir, apesar que eu vou, tá, blá, 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 tá, beleza. Ah, tá, beleza. Ah, então tudo bem, eu vou compartilhar, né, sempre deixo rolar, né. Olha, zero. Tá rodando normal aqui? Como é que não é? Como é que não é? Aqui. Aqui. Oh, boa ideia. Cara, eu acho que eu vou enviar apurradas aqui. Eu nunca me vi jogar. Boa, eu vou enviar apurradas aqui. Boa, eu vou enviar apurradas aqui. Boa, eu vou enviar aqui. É lindo isso aqui. Casalha puta-aço da vida. O teclado de mão direita está em restrição. O teclado de mão direita está em restrição. O teclado de mão direita está em restrição. Ah, que saco, depois eu vou ter que mexer nisso aqui, depois eu vou dar um jeito nesse negócio aqui de teclado de mão direita, esquerda... O que é esse negócio aí? Pô, mamagabundo! O que acontece se eu mandar pra ele? Ah, que da hora! Bom, vou fazer um teste aqui. Ah, provável que ele não veja. O que é isso aí? Come aí, come aí! Ah tá, então ele fica... Ah, beleza! Beleza, então ele fica assim. Ótimo! Taaauooo E cineasta! Vou lá. Conectando! O que aconteceu aqui? Pô Twitch, não dá essas mancadas não. E aí, atualizou. Beleza. Prepotente! Puma! Perfeito! Round 2. Fight! Perfeito! Alguém clica essa parte? Caramba, velho! Massacrei, velho! Nossa! Eu devia até clipar isso. E mandar essa parte pro YouTube. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Não, não vou não. Vou só jogar de boa. Mas nunca mais, velho! Nunca mais você vai me desafiar desse jeito. Tome! É! É! Fica. Opaaa! E! E aí E aí Eu não consigo jogar A fã E aí Eu não consigo jogar com o bambu RAP Caramba Nossa Eu não consigo jogar E aí E aí E aí E aí Fã E aí E aí E aí E aí E aí Esse modo rápido não consigo Não adianta Não você jogar no modo tudo Só Mas você não manda nada E aí E aí Você não tá mandando nada meu filho Como que eu vou responder o que não tem Você não mandou nada pra mim Você pode até pensar que mandou, mas não mandou E aí 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 Esquece Não tem E aí 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 Assim realmente não tem graça esse tipo de combate Nossa, eu nem sei o que é aqui ainda Ah, pelo jeito morreu Vou matar aqui lá Hum Hum Tá lá, tá ali Hum Hum Tá, tá, tá Bom, ao mínimo Porque eu nem tô nem te achando mais online pra você ter uma ideia. Como se você nem estivesse ali. Pode ser dar uma olhada. Pra ver o que tá acontecendo. Carrega. Carrega a bagulha. Fight. Você de novo, velho. Eu já te matei. Sobe da minha vida. Da minha... Opa. Opa. O que é que o Calter, velho? Eu ainda carreguei. É, que da hora. Boa. Boa. Eu não ia gastar não. Mas o pior é que a máquina tá trazendo ela de volta tantas vezes. Na primeira surra que levou. E mesmo assim a máquina vai lá e traz de volta a criatura. Nada. Ele é um cara comum. Ele é um cara comum. Tô com o pessoal da gente aí. E aí Perfeito. Round 2. Fight. Nossa, eu fui punindo a hora errada. é um personagem comum mas ele é forte pra caramba é uma experiência não foi alterado geneticamente antigamente era o pai da catarina aquela menina malcriada tava me enfrentando agora a pouco é o chefe verdadeiro se ele queira saber quem é que você acha que magia vai funcionar eu vou te arrebentar miserável final round fight ele pega com o counter rapaz faz um estrado eu adivide as causas disso, o cara é forte pra cacete, dá umas poucas porradas, se você pegar com o counter mata fácil fácil mata facinho facinho essa daí vive com sono se eu pudesse, acabava logo, mas, olha lá, ele se escondeu o dono ah, folhinho, maldito não vai apanhar, a máquina tá ficando difícil não vai morrer com isso também, eu já tô nem nem pensado nesse modo aqui ah, caiu, não deu tempo parou o Goth ah, tá brincando que ela conseguiu parar meu Goth não vai morrer com isso não vai morrer com isso K.O. Final Round Fight vamos lá oh vix 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 o restante do golpe não acertou como deveria teria matado antes vai fazer o que é paciência é exatamente o chefe dovendo é muito bom sim Não dá pra sentar combo nenhum com esse modo Falei, nunca esse modo, esse modo, eu detesto Difícil se acertar Bom, agora vamos ver o que nós temos aqui Não dá pra sentar Não dá pra sentar Não dá pra sentar Fight Perfect Round 2 Fight Olha só Como é que não representou tanto perigo essa daí? Por enquanto. Bem por aí. O que é que ele faz? 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 Eu tava esperando o que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? É que ele faz. Ah, vou sim. Cara, eu não acho justo isso. Pessoal, pegou. Agora ganhou. Pega, velho. Opa! Ah, mas levou dano. Ah, não levou. Ah, maldito. Ele antecipou tudo que eu ia fazer. Não foi assim? Você não me deu golpe de... Esses caras que não pertencem à franquia merecem apanhar o dobro. Ele tá invadindo. Perfeito. Isso aqui é infinito, mentão. Eu já sei. Opa! Ah, ele conseguiu quebrar. Toma! Toma! Agora foi lindo! Ele foi tentar bater na hora errada e tomou três counters seguindo! Ah, que plan! Essa foi bonita! Cara, é que eu faço umas coisas bonitas! No começo eu já comecei assim... Olha, depois eu vou botar isso no Youtube! Depois eu vou botar isso no Youtube Pra você ver a primeira luta! A primeira luta foi... Meu Deus! Foi um massacre! Por que eu sou feira? K.O. Foi um massacre! 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 Só uma! Ah! Ah! Outro chefe! Nossa! Essa foi espetacular! Isso é um massacre! Está se divertindo! Depois que acabar aqui, se você tiver tempo, a gente conversa lá no Discord mesmo! Não tem problema nenhum! Ah, vamos lá, velho, vamos descobrir, vamos descobrir Você é normal, cara Vai ver, mais ou menos, né? Fala na puta, né? Toma aí, velhote Corridor do corso que eu mato um chefão sem receber dado nenhum Ah, que coisa, velho Ah, mas ganhei O que importa também Não fez quase nada comigo Ah, devia se aposentar Tá muito velho, tem que se aposentar Não pode lutar comigo O seu erro é esse Se você tenta abertar Ah, mas ele não defendeu Me sento bem A gente parte para a ignorância e ainda acaba virando a luta Só que ainda teria mais um round Não ia fazer muita diferença se eu morresse Tá Bom, vai comendo enquanto isso Oh, fugiu Oh, fugiu Dá bem que eu cancelei Opa Legal isso, eu sei todos os golpes Então às vezes se eu precisar mudar de tática Que às vezes não dá pra você nem ser só nos combão Então, ainda bem que eu sei os golpes Tem golpes que eu nem uso Porque Que me vale a pena, né? Porque às vezes você Mas tem golpe pra caramba, vamos lá Deixa eu ver se acerta Ah, eu sabia que você acerta Toma Espero que você tenha gostado dessa Deixa eu ver se Certeiro Pô Nossa, maluca Só doeu Certeiro, véi Só deu até em mim Olha lá, mais um chapão Ah É, realmente Aí é frustrante É chato pra cacete Ah, agora Agora vem Kazooia, véi Agora Agora o bagulho Começou a ficar bonito Isso aí Nada adianta Deixar muito o combo Ele pode Escapar Mas por outro lado Pra minha sorte Minhas porradas São fortes Então Ó, ó Acabou Agora eu acho que eu exagerei um pouquinho Exagerei um pouquinho no combo Além de dar os golpes simples E nem ter que vigiar Ah, mas também Chefão, você não pode dar moleza Não tem que bater assim Eu podia ter parado ali No chefão Matei com estilo Faltando um golpe Pra eu morrer Não farme perder tempo Que exibido, véi Ah, não vamos lá Não é possível fazer você perder tempo Ah, é Tome Que não faz perder tempo É o caralho Nossa, mano Eu tô tentando fazer Como você tá me atrapando É isso que você merece Me atrapalhou Quando eu tentei dar um combo Morre, diabo Ah, come lá Palmas pra mim Ah, lá vem o OOIT Porra Boa a gente vai ficar Round 2 fight a 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 eu quero que você volte como eu quero que você volte vou te arrebentar maldita não quer saber não quer saber de você eu quero saber a 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 personalizei todas as trilhas do jogo o legal do que é que você pode fazer isso a a a a a apaguei a menina a 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 não me orgulho muito disso a 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 round one fight a 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 massacre da serra elétrica não foi dessa a 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